GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Conselhos externos o ajudarão a melhorar seus planos para o futuro, portanto, seja receptivo. Seu humor o leva a ser despreocupado e refletido. Você precisaria de um dia de descanso em casa. Um grande plano está prestes a se tornar realidade, mas você terá de ser paciente para vencer. Você realmente precisa começar a cuidar mais do seu estilo de vida. Você não está dormindo o suficiente. Você estará muito inclinado a fazer uma análise profunda do seu interior e isso lhe permitirá canalizar sua energia de forma construtiva. No momento, você está com menos energia física, mas isso passará. Humor Você sentirá mais necessidade de cooperar com seu ambiente. Você está muito inspirado e isso o ajudará na vida. Você saberá como usar suas habilidades para se proteger de uma reação adversa. Não se esqueça de que terá de encarar isso de frente em alguns dias. Você está em completa harmonia com as pessoas ao seu redor. Terá boas notícias em sua família. Amor Você estará em uma dinâmica de consolidação e estabilidade. Apesar de questões complexas, seu jeito despreocupado a torna muito atraente aos olhos de seu parceiro. Seu charme cairá como uma bomba hoje. É sua força silenciosa que age inconscientemente. Não tente se justificar, pois isso seria inútil. Novos encontros são extremamente favoráveis. As trocas com pessoas próximas a você são claramente auspiciosas e é hora de se concentrar em sua vida particular. Esclarecer a comunicação e falar sobre suas esperanças e expectativas. Dinheiro Hoje você afirmará sua autoridade com atos que dirão mais do que todos os discursos possíveis. Hoje é um dia muito bom para pesquisas gerais e para fazer novos contatos. Faça isso hoje. Seu dia será repleto de todos os tipos de contatos. Não se sobrecarregue conversando com todos. Você perderá tempo. Trabalho Será fácil pensar em seu trabalho com uma perspectiva mais ampla, levando em conta sua vida pessoal. Sua criatividade o tirará de uma situação ruim. Faça o que fizer. Não desista diante de obstáculos aparentes. Você será criativo e inspirado para encontrar maneiras de tornar a vida mais fácil. Tente colocá-las em prática. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.